Estamos ao vivo, Nuno. Estamos ao vivo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Nuno. Eu sou o Antônio. Eu sou o pai do Nuno. Eu sou o filho do Antônio. Estamos aqui para mais uma live do Nuno. Live do Nuno, parte 14. É. Ah, Julinha. Tudo bem, Julinha? Beijo para você, meu amor. Então, a gente só está passando para avisar que amanhã tem vídeo novo no canal. Vídeo novo. Isso. E nós vamos falar, o vídeo é sobre a Mônica Rambo. Sim, para quem está assistindo o Wandavision, sabe quem é a Mônica. E aí, vocês vão saber novidades, curiosidades sobre a Mônica Rambo. Sim, Mônica Rambo. Rambo. Quem ela é no Universo Marvel. Se ela já apareceu no Universo Marvel. Só um spoiler. Sim, ela já apareceu. Nossa. Ela já apareceu nos filmes. Ela já apareceu nos filmes. Lá a gente fala em que filme que ela apareceu. Tudo isso. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. É amanhã. É amanhã. Amanhã à noite saiu vídeo. Não tem hora de dar. Eu sei que sou uma noite. Não. Na realidade, não é nem amanhã. É na quinta-feira. Hoje é terça. É na quinta-feira. que vai ser na véspera do WandaVision 9, nono episódio e último. A gente vai estar assistindo. A gente já vai estar gravado. Exatamente. Exatamente. Ô, Julinha. Você assistiu o WandaVision? Fala aqui para o tio se você assistiu o WandaVision. Está assistindo? Hã? Responde para mim. Você está assistindo? Está gostando? Eu acho que ela não está mais no vídeo. Eu estou falando que tem uma pessoa. Tem uma pessoa. É ela, eu acho. Não. Não é mais ninguém. Não é mais ninguém. Então, é isso, gente. É bom. Só. Ah, você ainda não assistiu? Vai começar a assistir. Tem que assistir. Então, vamos fazer assim. Julinha, não assistam. Se você não gosta de spoiler, não assista os nossos vídeos. A gente gravou do 6. Do 6 ao 8 a gente já gravou. Vamos gravar o nono. Boa noite, Rosana. Tudo bem? E aí tem spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, não vale a pena assistir. Está bom? Deixa o like e vai embora. Entra no vídeo, dá o like e daí sai. Que o like é muito importante. Olha, a Rosana quer fazer uma participação especial. Vamos lá. Vamos lá que ela já vai entrar. Já está entrando. Cadê? Internet. Cadê? Ela está entrando. Aí, cadê ela? Só estou vendo o teto da casa dela. É o teto. É o teto da casa dela. É o teto alto, não. Não, é o teto. A lâmpada ali. A lâmpada está pendurada. É o teto. É o teto. Cadê você, Rosana? Sumiu. A Rosana saiu. Então, vamos ver. Julinha, quer fazer uma participação no vídeo? Quer fazer? O tio te chama aqui. Espera aí. Ops. Cadê ela? Está aqui. Então, vamos ver se a Julinha vai fazer participação no vídeo aqui. Squeak. Entra aí, Julinha. Oi. Oiê. Tudo bem? Eu não vou mostrar a minha cara porque eu estava com faixa e minha frente já está tudo para cima. Então, não vale a pena. Só vou ficar aqui mesmo com a minha mão. Olá. Ah, vou conversar com a sua mão? É. Eu estou aqui, ó. Ah, então conversa com a minha também, a Guia. Oi. Então, Julinha, você ainda não assistiu o Wandavision? Ainda não. E quer assistir? Vai assistir? Eu vou, eu vou. É muito bom, viu? Onde tem o Wandavision? Wandavision está no Disney+. Ah, eu tenho. Vou ver se eu consigo assistir. Então, você assiste, ó. Os episódios têm, em média, 30 minutos, sendo que mais de 10 é créditos finais. Entendi. Tá, deixa eu achar. Tem cenas pós-crédito só no episódio... Pós-crédito. Sete e oito. Sete e oito. Acho que tem cena só no sete e oito. Vale a pena você assistir. Ah, desculpa. Tá. São curtinhos, são vídeos curtos, tá? Tá. Um, de um, dois minutos. Então... E aí, vale a pena, vale a pena assistir. Depois disso, a gente vai falar de outras séries. Quer dar uma sugestão de alguma série pra gente falar, Julinha? Nossa, não sei. Eu já assisti tantas séries, já. Demanda a loja. Ah, eu mando a loja pra falar se eu já assisti. Ah, pera. Manda a loja, não é aquele lá, daquele cara vermelho? É. Eu já assisti, então. Nossa, então eu já assisti. Eu já assisti até com meu irmão, cara. Nossa, já assisti. Ok. Eu não sabia qual era. Agora eu também, eu já assisti. Ah, entendi. Você está vendo o episódio, hein? Coloque em ó. Em dia, que sexta-feira é o último episódio. Eu tenho que... A gente tem que acordar a cima da manhã. Episódio. É, a gente vai acordar cedinho pra assistir o episódio, pra poder gravar o vídeo e... Pra postar. Pra postar. Entendi. Eu também, eu sempre acordo sete da manhã. Eu já assisto. Uhum. Então tá. Beijinho, fica com Deus aí. A gente já vai... E até amanhã. Mostra o rosto aí pra gente desligar. Liga. Ah, não. Alessandro Fujita. Ah, não. Tá bom, então. Tchau, tio. Um beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. A Julinha saiu, a gente continua. Vamos chamar o Alessandro Fujita pra fazer uma participação especial. O que que ele ganhou mesmo? O que que ele ganhou mesmo? Ele ganhou... Ele ganhou o livro... E o livro? O livro do... Acho que ele ganhou duas... Dois livros. Eu não lembro. Ele ganhou um livro e no último eu não... Eu não lembro o que ele ganhou. Eu não sei se ele... Não, não foi o Baldi, não. Eu não lembro o que ele ganhou. Você lembra, Alessandro, qual foi o prêmio do segundo? Eu lembro que... Olá! Fala aí, fala aí. Tudo bem? Opa, tudo jóia. Joia! Pra ter uma participação especial na nossa live. Tudo bem? Tudo jóia. A gente tava tentando... Parabéns de dois atrasados aí. O aniversário. Ah, obrigado. Obrigadão. A gente tava tentando lembrar aqui. Quais foram os prêmios que você já ganhou no canal? Acho que você... Você... Deu um prêmio que acho que era do... Foi o Mangás e a Nibes? Isso. Que era acho que de comentário. Isso. E foi o sorteio, né? É, isso foi do comentário. E teve um do sorteio que agora eu não lembro o que foi. Eu não lembro se foi Superman. Eu não sei se foi Superman ou o que foi. Mas eu vou lembrar e aí eu falo no próximo vídeo. Então tá... A gente tá... Tá todo mundo entrando. A gente tá pondo aqui pra falar dois minutos, três minutinhos com a gente. Tá certo. Então tá bom, Alessandro. Fica com Deus. Vida longa e mais. Tchau. Tchau. E aí... Então no... Então na quinta-feira a gente vai falar sobre a Mônica Rambô. Na nossa... Na nossa... Na nosso vídeo. E na sexta-feira a gente fala sobre... O nono episódio de WandaVision. Certo. Os dias aninhos é irônico. É. É irônico que a pessoa mais mentalmente equilibrada é o vilão. Boa, boa. Boa. É verdade. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. É. Faz sentido. Faz sentido. Isso faz sentido. Se ele fala, tá falado. Então tá bom, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai ficando... Vai ficando... É... Exatamente. De Evangelion. Exatamente. É isso mesmo. Não, tudo bem. Não tem problema, Henrique. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Não esqueçam. Assistam lá. Se inscrevam no canal, pessoal, que ainda não tá inscrito no canal. Assistam os nossos vídeos. Curtam. Participem pra concorrer aos prêmios. Não esqueçam. Nome do canal é... Canal de Pai pra Filho. É o nome do Instagram. É o nome do Instagram, só que não tem os underlines. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um beijão. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.